Meu querido, por mais que eu ame bordões, não perderei meu tempo pensando em uma tentativa de te agradar e satisfazer a tua vontade. Não é por falta de imaginação ou de criatividade, apenas por eu acreditar que no momento não haja necessidade. Ah, e não pense que lhe pedirei para que se inscreva em meu canal e ative o sininho, porque o YouTube anda meio bugado e não avisa os inscritos que há vídeo novo no canal, etc, etc. E não lhe pedirei para que compartilhe algum vídeo meu alegando que o conteúdo seja de suma importância, a mais pura verdade, porque é preciso abrir os olhos da humanidade antes que seja tarde, pois juntos podemos fazer a diferença, mudar o mundo, alterar a realidade e esqueça. Ah, e que fique bem claro que eu não pretendo pintar meus cabelos ou meus pelos pubianos, a cada meta de inscritos alcançada, afinal a minha vaidade, o meu ego e a minha imaturidade não chega tanto. E por fim, não lhe pedirei para que me acompanhe em outras redes sociais, nem que dê voadoras no like, que deixe o seu joinha, o seu gostei, pois eu não vomitarei coraçõezinhos em seus comentários, alegando que você é um inscrito mito, fodástico, pica da galáxia. Não condeno esse tipo de atitude proveniente de outros youtubers, mas eu particularmente gosto de preservar a minha identidade. Um abraço.